eu quero que o circo pegue fogo pra eu comer peixe frito sabe por quê? eu vejo uma grande oportunidade presta atenção você que tá assistindo comigo, você que é congressista você que é amigo de algum canalha parlamentar ou você que é um canalha parlamentar você que é um rato do congresso nacional você que é amigo de algum rato ou você, rato do congresso ou você que não seja um rato ou você que simplesmente queira se candidatar a ser um congressista presta atenção vamos mexer na lei Ferrari? vamos acabar acabar com a lei Ferrari? que tal? se você não sabe que é a lei Ferrari, bota no google lei Ferrari no Brasil lei Ferrari, eu não vou falar aqui eu tenho um vídeo aqui no canal sobre lei Ferrari, vem aqui no canal, bota na busca e vai lá lei Ferrari, eu já fiz um vídeo falando da lei Ferrari eu acho que esse circo pegando fogo o mar pegando fogo pra comer peixe frito é exatamente uma excelente oportunidade pra você dono de concessionária pra você é... você que é empreendedor que quer abrir uma concessionária ou que já tem uma concessionária que foi passada a perna por uma montadora começar a mexer seus pauzinhos aí com seu amigo parlamentar a acabar a desengavetar esse projeto aí pra acabar com a lei Ferrari sabe por que, querido empresário né, dono de concessionária isso ferra com a sua vida por mais que você ache que a lei Ferrari lhe beneficia lhe protegendo contra os concorrentes tá aí, ó a prova o grupo ABBA é um grupo grande grupo premiado mas olha só a oportunidade a longo prazo que tal se esse mesmo grupo ABBA vendesse várias marcas Harley Kawasaki Ducati Suzuki Honda Yamaha olha que legal Dafra Shinerei não importa você entrasse numa loja dessa gigantesca super bem climatizada legal um espaço legal mesmo com um bom ferramental e você pudesse comprar qualquer marca que você quisesse é assim lá fora lá fora você tem shoppings inteiros pra você comprar qualquer moto multimarcas a gente não tem isso aqui no Brasil por mais que você diga ah, mas tem uma lojazinha é uma é uma loja não vou dizer biboca porque tem loja grande que tem isso mas são lojas que tem pouco apoio tem pouco apelo porque aqui no Brasil o que o brasileiro enxerga são concessionários olha o nome concessionários o concessionário ele recebe a concessão de alguma empresa ele recebe aquela concessão ele tem aquele range aquela área que ele atende e só pode vender pra aquela área ou o concorrente não pode invadir a área enfim tem essas questões isso é um atraso da nossa vida a gente que gosta de moto a gente que gosta de consumir moto então o meu ponto de vista positivo pra essa caca toda que tá acontecendo com Harley principalmente com Harley Davidson aqui no Brasil é que você concessionário você proprietário de uma concessionária você empresário você é empreendedor você quer empreender no ramo conversa com seu amigo parlamentar conversa com o amigo do amigo do amigo que é parlamentar atirar da gaveta aquela lei Ferrari aquela queda da lei Ferrari acabem com a lei Ferrari isso vai destruir o empreendedorismo no ramo de motocicletas no Brasil já está destruindo tá a lei Ferrari só atrasa então essa é uma boa oportunidade pra gente começar a reacender a ideia de acabar com a lei Ferrari do Brasil porque eu tenho certeza se ou se houvesse uma cultura no Brasil de lojas multimarcas a Harley Davidson não estaria com a faca e o queijo na mão não estaria muito pelo contrário teríamos mais competitividade a Harley não teria imposto olha ou vocês aceitam o novo percentual de vendas ou vocês estão fora foi isso que a Harley fez virou pra cada um dos concessionários e disse assim ó regra nova estamos no meio do jogo peraí mas a gente está no meio do jogo não a regra nova o Zaitz lá do demônio ele disse o seguinte agora o percentual de vocês eu vou dar um exemplo aqui era 5% agora é 2 tá 2 2 não 1,5 1,5 percentual de vocês e a gente não vai ter mais as motos mais vendidas e não vamos ter também um motor mais vendido que a 107 tá e é isso aí gostou, gostou ou não gostou tá aqui pode ir embora dá tchau mas se essa mesma loja a Abba que é uma loja gigantesca tivesse outras marcas BMW Ducati Honda Suzuki lá no line up eles iam dizer tá bom valeu Harley um abraço show a Harley ia dizer assim não, peraí 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 você não quer? não, não não quero não valeu show de bola já tem outras marcas aqui beleza qualquer coisa aí se vocês mudarem de ideia fala com a gente vocês entenderam? em um país desenvolvido em que as pessoas são desenvolvidas e que sabem os seus direitos e sabem exigir os seus direitos de escolher o que querem comprar onde querem comprar e os lojistas escolherem o que querem vender onde querem vender o que querem vender onde querem vender sem bandeira sem a obrigatoriedade dessa lei Ferrari não teria isso então esse é o ponto positivo é a longo prazo porque isso demora precisamos ter congressistas interessados e que o lobby é muito forte Honda e Yamaha fazem um lobby Honda e Yamaha tá essas duas marcas as binárias elas é que impõem principalmente a Honda asa de frango ela é a maior interessada no status quo a Honda do Brasil asa de frango do Brasil ela é a maior interessada e logo depois a picolé de chuchu e a Yamaha do Brasil são as duas maiores interessadas as empresas binárias a manter o status quo a manter a lei Ferrari então pensem nisso você não sabe o que é a lei Ferrari pesquise ET Bilu lembra do ET Bilu busque o conhecimento mas eu sei que o lobby é forte a Honda ela tá lá no saguão ou ela tá lá conversando lá com os caras ó mantém essa josta aí dentro da gaveta viu filho não não vem com esse processo aí não nada de tirar a lei Ferrari por quê? a gente tá aqui há 50 anos velho deixa essa zorra aí aí o cara não é peraí mas tô pressionando aqui não deixa as zorra ó aquele agradinho aí deixa essa zorra aí não inventa não mas se a gente tiver mais congressistas interessados e se você empresário botar força chamar mais outros empresários pra fazer aí uma forcinha ó tá é isso que eu vejo de positivo e eu vou insistir bastante tá durante esse ano de 2021 eu vou aproveitar porque não vai ser fácil pros empresários a classe empresarial e eu vou bater muito na tecla da lei Ferrari pra que você empresário você é empresário tá eu sei que gente tem todo tipo de gente que assiste aqui o meu canal não pensem que é que são os agentes aí que é mal acabado lascado tem empresário que é mal acabado também dono de concessionária né assiste então você que é dono de concessionária você que é empreendedor você que tem algumas concessionárias pense nisso converse com seus outros colegas que tem concessionárias também entre em contato com um congressista que vocês conhecem acionem pra que vocês comecem a acabar com a lei Ferrari porque isso vai ferrar com vocês em algum momento eu tenho conversas com alguns concessionários e olha a lei Ferrari obriga o concessionário a comprar uma quantidade de moto X peças na quantidade X ter aí um gasto mensal fixo absurdo por mês e as margens de lucro são pequenas pra quem tá achando que a margem de lucro de um concessionário ó meu Deus é o melhor negócio do mundo agora não é mais agora não é mais aí vocês acham ah mas a Honda os caras que tão vendendo Honda tão vendendo um feito água ô gente eu sei que pra muitos concessionários foi o melhor ano 2020 sabia? teve concessionário aí que vendeu mais moto do que 2019 mas você acha que a margem de lucro deles é é boa? você acha que eles estão vendendo tanto assim eles estão vendendo assim com muito condicional dizendo olha a gente só vai entregar a moto com 90 dias eles podiam estar vendendo mais mas estão vendendo porque muita gente chega lá eu quero a moto agora infelizmente a gente não tem moto agora só vai ter daqui a 90 dias o cara vai embora eles estão perdendo muita venda também e a margem de lucro é pequena por causa da lei Ferrari porque não tem competitividade tá? eu não vejo nada positivo na lei Ferrari eu sei que o mestre Splinter pra quem não sabe o que é mestre Splinter é o mestre Splinter que é da Kawasaki que eu respeito demais ele tem uma opinião completamente contra a minha em relação à lei Ferrari e ele tem os argumentos dele mas eu não vejo vantagem nenhuma na lei Ferrari se fosse tão bom assim países desenvolvidos teriam lei Ferrari ponto é o seguinte a lei Ferrari ela o que qual o benefício que o concessionário tem quando ele vende um produto né foi até um debate que a gente tava tendo o Marcão Motovlog fez um comentário lá no grupo da gente dos Royal Riders Renegados que tá aqui na descrição do vídeo o link de convite se você quiser participar o grupo de Whatsapp e eu disse o seguinte eu não lembro qual foi o comentário do Marcão mas eu disse o seguinte o concessionário ele ganha nessa venda casada quando você compra um carro você tem que fazer as revisões em garantia no concessionário ele ganha ele ganha na venda de peças e ele ganha na venda do serviço é essa contrapartida que o concessionário tem então o concessionário ele ganha um percentual baixo pela venda da moto tá que quem ganha o maior percentual é a fabricante é a montadora e o concessionário ele ganha um percentual baixo não pense que o concessionário tá nadando dinheiro vendendo moto não o que o concessionário ganha mais com o serviço e a venda de peças é isso tá por isso que é importante pro concessionário ter a sua a sua está na lei Ferrari está no 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 status quo né da lei Ferrari porque ele prevalece lá naquela região dele se bem que quando você vê na Royal Infield é um quebra-pau entre as próprias concessionárias tem Campinas tem São Paulo tem Ribeirão Preto tá tudo bem todo mundo quebrando pau ali né sendo que a de Campinas é a melhor tá é a mais é a mais competente pode fazer qualquer tipo de teste leva pra todas as outras concessionárias do Brasil cara a única competente é a de Campinas então o que o concessionário o que o concessionário ganha é no serviço é na venda de peça e um percentual baixo então a lei Ferrari antes realmente dava um benefício grande pro concessionário hoje não tem mais isso cara hoje o concessionário ele tá vendo que ele não tá tendo tanto benefício não ele só tem muitas obrigações ele tem que comprar um estoque X ele tem que gastar todo mês aquele estoque ele tem que comprar uma quantidade de motos ele tem que bater uma meta não é fácil então por isso que eu digo você é empreendedor você é concessionário você é empresário vá e lute pra acabar com a lei Ferrari porque você vai ter oportunidade de ter uma loja multimarcas sem amarras lá fora eu vou dar exemplo nos Estados Unidos que o serviço é muito caro o serviço a mão de obra é muito cara lá você tem rede autorizada você tem concessionário de qualquer marca caminhão carro, moto você tem Honda Suzuki Yamaha Ducati Harley Davidson você tem tá concessionário autorizado mas em sua maioria na região no país você tem lojas multimarcas que também são credenciadas pra vender as motos e consertar as motos e vender peças das motos peças originais vocês entenderam? é isso é isso que eu quero aqui no país eu quero que o empresário ele tenha a opção primeiro o empresário a opção de vender em seu estabelecimento qualquer moto que ele quiser e vender as peças originais da moto que ele quiser e prestar serviço autorizado e qualificado de qualquer moto que ele quiser tá e de várias motos ao mesmo tempo e que eu como consumidor você como consumidor possa ir numa loja e escolher dentre as multimarcas a moto que você quiser e não ser obrigado a consertar sua moto em garantia naquela rede autorizada eu não preciso disso eu posso consertar a moto na loja multimarcas que eu comprei a minha moto que está credenciada que está qualificada esse é o certo e a minha moto Obrigado.